Ô meu povo, vou mostrar aqui um pouquinho da minha horta para vocês, aqui nós temos uma oleira de coentro, lá já temos outra mais desenvolvida, aqui minha esposa está molhando uma para poder nós plantar, temos aqui pimenta passarinho, muda de couve, tem umas alfaces ali que não presta mais para o consumo, não vai ficar para tirar semente, temos rúcula e temos mais coentro ali, e lá na frente temos quiabo, lá embaixo temos coentro com flor, para poder nós colhermos a semente, ele não desenvolveu e acabou que a gente perdeu a colheita, o ponto de colheita dele, começou a dar flor, aí nós deixamos aqui para poder colher, tá vendo? E é isso aí meu povo.